A gente tem folga, vai descansar, mas parece que o povo não descansa não, não dá nem tempo de chegar, olha aí, não dá nem tempo, só o Falcão mesmo ali que é acordado, é porque o Falcão, que hora o Falcão, 8 horas da manhã nós estávamos na reunião, não era? Aí é o Dete, estava onde, 8 horas da manhã, tá fazendo o que tu? A mudança tu já fez, semana passada, aproveitando a fome, ei, e o Messi, teu vizinho, cadê? Não é o Messi, não é o Messi, o Messi não é mais teu vizinho não? Tava com o Messi, o senhor está almoçando, gostava no estúdio O que? Pega aí você, o Mestre, ninguém falou nada demais, só falou que, só disse que tinha um entra e sai danado da sua casa Na o entra e sai, a tua casa, né, cabola aí Vezinho, você deixou de ser vizinho do Messi? Graças a Deus Então ninguém vai mais saber de nada. Porque nada esconde, inclui o espaço de escondimento. Tem não, faz não. Ele cobra a vigia. Quem me contava tudo da sua vida era o mestre. Ele cobrava, querendo chegar a vigia. Como é? Ele cobrava, querendo chegar a vigia. Ele cobrava, querendo chegar a vigia, filho de Lancer. Chegamos, Batatais. Mais alguns minutinhos, nós estamos no palco. A barra já está toda pronta ali. Daqui a pouquinho começa o nosso primeiro show de hoje aqui em São Paulo, Batatais. Acabei de bater pesado aqui com o Ruzinho Filé, o Faro Fri, o Beto não come, não se alimenta. Ela se alimenta de celular. Fazer um atentimento agora da imprensa, os fãs, os convidados vão pro palco.